Música Dezembro, mês de Natal, é festa, é Grupo Cabral Multimarcas também a partir de agora no Pense Alto, presentar-se especial pra você, preste atenção, essa linda EcoSport maravilhosa Export Titânio Automática 2014, apresentado Papai Noel, realmente, de R$ 65,900 por R$ 63,900 E olha esse C3 aqui, gostou? Exclusivaço pra você, o C3 exclusivo automático, ano 2010, de R$ 29,500 por R$ 27,500 Sabe onde? Aqui na Cabral de número 1, no Central Park, agora eu vou pra loja de número 2, tem muito mais pra você Agora, aqui na loja de número 2, na Avenida Ipanema, ó, tem esse carro aqui, parece coisa de cinema Mamonas Assassinas e é um Inverjável, muito mais bonito que a Brasília Amarela É este Fiat estilo Schumacher, ano 2007, 1.8, 16 válvula Completar-se uma Esteto, de R$ 29,900 por R$ 28,900 E esse Voyage 1.0, ano 2013, completo, menos ar, ó, 15 mil quilômetros rodados só, viu meu amigo? Original, de R$ 30.900 por R$ 29,911 Aqui na Cabral de número 2, na Avenida Ipanema, 595 Vou fazer o seguinte, vou descer ali na Comendador, vem comigo que tem mais pra você, doutor Chegando aqui na Comendador, o E31337, onde o Milton não é Papai Noel, mas tá com o saco cheio de oferta pra você É verdade, cara, tem até o Julinho aqui, que é o ajudante do Papai Noel Bom, tem esse trenazão aqui, vermelho, é Sassaveira 1.6, o único dono, viu? Tem procedência também, ano 2014, de R$ 31,800 por R$ 28,900 Olha só, meu amigo, marche pra cá agora Esse marche, ano 2013, tô engraçadinho, né? Marcha, ano 2013, de R$ 22,900 à vista Ou então, um cincão de entrada, mais 48 vezes de R$ 649 Aqui, na loja de número 3, do Grupo Cabral Vamos lá pra 4, vai, vamos, vamos, vamos E aí, meu companheiro, aqui não tem trenó, não Aqui tem qualidade, o Papai Noel vem nessa estrada de vento e cabine dupla Ano 2011, 2012, 1.8, de R$ 49,900 por R$ 39,900 Olha só que maravilha, que beleza Essa palha atractiva e com airbags, tem freio ABS É 1.4, ano 2013, de R$ 39,900 por R$ 39,900 Ó, o Milton tá louco pra atender, você tá doidinho através do Zap Zap 988-3838-3838 Aliás, eu quero aproveitar, em nome da família Cabral Desejar você e sua família um Feliz Natal E aí, gostou de uma de nossas ofertas? Vá agora mesmo até uma das lojas do Grupo Cabral Multimarcas Loja 1, José Totra 287, no Central Parque Loja 2, Avenida Ipanema 595 Loja 3, Comendador Wetter 1337 E Loja 4, Américo Figueiredo 408 WhatsApp Cabral Multimarcas 988-3838-3838 E aí E aí E aí E aí E aí